Oi, gente! O que dizer pra vocês? Ó, sem comentar. Eu prometi, vou cumprir, tá? Mas, é pra acostumar, tá bom? Então é o seguinte, falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês as minhas lingeries, ok? Vamos lá. Bom, essas lingeries daqui, olha, gente, como é que vem? Essas lingeries, sabe de quem é? Da minha amiga São Almeida, do Aviões do Forró, tá? A minha lingerie de dia a dia vem aqui neste coração, olha, da Diamantes, que são essas calcinhas basiconas, entendeu? Aí, olha que coisa mais fofa, vem dentro da caixinha, olha. E aí tem preta, ameixa, porque, gente, pra mim essa cor é bege, mas eu vou falar que é ameixa. Ameixa, branca, vermelha e azul marinho, tá? Calcinha do dia a dia, pra gente usar assim no dia a dia, pra treinar. Aí, tem essas aqui, ai, gente, olha, essas meninas da Diamantes, vocês não tem noção. A Robéria, olha só, que são as calcinhas que eu falei pra vocês de dia a dia, tá? Olha, olha as cores. Gente, vocês vão fazer eu desmanchar minha caixinha, não gosto. Olha as cores. Aí, elas mandam tudo assim, ó, nas caixinhas pra mim. Não é mexando, é que eu só gosto dessas lingeries. Principalmente pro dia a dia, porque elas são de microfibra, que dá só o almeio, dá do avião. Olha, Claudenha, Claudenha Régia, ela que manda pra mim. Olha essas cores, gente. As calcinhas são aquele estilo que eu falei pra vocês, ó, de dia a dia. Olha, de dia a dia eu não fico de fio dental, não. Olha só as cores, tá? Tudo da Diamantes, sabe da onde? Piauí, Teresina. Mas já tem Diamantes em um monte de lugar. Mas eu gosto da Diamantes lá, porque eu sou amiga delas, e elas me mandam do jeito que eu gosto. Olha as malas, olha a mala, gente. Uma mala de lingerie. Fala se não é um sonho de consumo de qualquer mulher. Olha a mala. A malinha que elas me mandaram. Vê bem, que vocês não vão desmaiar. Olha o que que é isso. Ai, isso me dá um trabalho. Vocês acham que eu vou ficar mostrando calcinha por calcinha? Eu não vou, não. Vou mostrar algumas. Até porque eu morro de ciúme dessas minhas lingeries. Olha que show. Essa aqui é com o junto daquele rosto que eu já mostrei. Não gosto de mostrar que eu tenho ciúme no rosto. Olha essa. Olha essa. Gente, só na Diamantes. Olha só que coisa mais delicadinha de bolinha. Ai, vê se não é um sonho de consumo de uma mala dessa. Olha aqui. Que escândalo. Agora, essa peça, gente, nem usei ainda. Porque, simplesmente, não quero nem gastar. Uso, faço um... Sim, sabe? Só um H. Então, olha o que é este bode. Olha, gente, as costas do bode. Olha. Ai, vocês vão dizer assim, ai, tá até com a etiqueta. Lógico, porque eu não quero gastar. Não quero usar agora. Como falei. Eu uso, faço um H, a etiqueta eu escondo e pronto. Acabou. Não tem o que está. Usando minhas coisinhas que eu adoro no dia a dia. Olha essa. Olha essa, gente. Olha o que é isso. Olha que charme. Olha. Mas, tem uma aqui. Essa daqui eu vou tirar do pacote, porque é simplesmente um escândalo. Olha, gente. Olha só. Olha que coisa mais fofa. Pode. Gente. Então, lembra que eu falei que eu tinha um tipo de lingerie para cada coisa. Então, tem a do dia a dia, que é aquelas calcinhas que eu já mostrei para vocês. E eu uso aquelas calcinhas do dia a dia com sutiã básica. Aqueles básicos, básicos mesmo. Olha este massinho. Olha esse pink, gente. Olha. E este ameixa. É uma camisola. Vou mostrar para vocês. Olha que coisa mais fofa. Minha camisola ameixa. Ameixa, ameixa. Porque não pode falar que é roxa, nem pode falar que é lilás, nem pode falar nada. Não pode falar nada. Só pode dizer ameixa. Então, é ameixa. Agora, não sei que ameixa é essa. Porque eu não sabia ameixa dessa cor. Bom. Então, já mostrei para vocês a minha parte de lingerie da diamante. Que é da Sol. E que vem naquela mala de consumo. Ah, tem mais de que eu mostrei para vocês. Olha, gente. Olha essas calcinhas. Olha que coisa mais delicadinha. Olha, olha. Olha só diamantes, gente, que mandam essas coisas. Olha. Claudênia. Então, beijo, Claudênia, Robéria, todo esse povo de lá que cuida de mim, sabe? Eles me mandam aqui na Europa. Olha aqui. Mais calcinha. Bom, vou guardar tudo na minha malinha, porque não era nem para eu ter mostrado para vocês. Porque eu mostro que vocês são minhas amigas. Minhas amigas. Tá? Maridoso. Maridoso. Vocês têm que dar. Como vocês quiserem fazer uma mulher feliz. Olha. Uma mala de lingerie. Agora. Essa lingerie que eu vou mostrar para vocês é babado. Babado. Ah, ficou uma calcinha ameixa para fora. Deixa eu guardar essa calcinha ameixa. Agora, agora eu vou procurar onde que está o coiso. Olha. Essa lingerie é babado. Olha só. A coisa mais delicada do mundo. Olha só. Gente, olha essa calcinha. Eu babo. Sabe? É de Goiânia. Já vou falar para vocês. É de Goiânia. Quando eu vou lá, eu simplesmente levo a minha loja inteira. Olha aqui. Olha as costas dessa calcinha. E é conjunto deste sutiã que eu mostrei para vocês. Tá? Depois eu vou mostrar aqui em cima da cama. Tá bom? Vou ajeitar isso. Olha a delicadeza desse. Esses são aqueles que tem aquele fiozinho no meio, porque eu adoro. Eu já aviso elas. Ó. Favorite fiozinho já separa o meu. Ó. Que tem aquele fiozinho no meio. Tá? Olha, gente. Vê se elas não são mega delicadas. Olha. Pergunta se eu tenho vontade de usar. Claro que eu tenho. Mas eu uso e guardo, porque é tão linda, é tão delicada. Olha as costas desse aqui. Olha. Olha só. Que coisa mais delicada. Olha a cor. Essa grife é Atelier GD1. Vou mostrar. Saca a colinha dela. Este daqui. Deixa eu pegar a calcinha dele para vocês verem. Não é só para mulher, não, gente. Homem também tem que comprar lingerie. Porque a gente gosta de ganhar lingerie. Ó. O meu português morre de vergonha. Imagina que ele entra numa loja de lingerie. Quando eu entro numa loja de lingerie, ele fica do lado de fora. Morto de vergonha. Ó. Sabe o que reclamaram? Por que eu chamo ele de meu português? Porque ele é meu e ele é português. Só por isso. Então, ele é meu português. Eu podia chamar ele de Carlos, de amor. Mas eu gosto de chamar ele de meu português. Até porque, em Portugal, as mulheres têm mania de chamar o homem de meu homem. Eu acho tão possessivo, mas é tão bom, né? Meu homem. Ó. O meu homem vai lá na sua casa. O meu homem chegou. Ah, é tão sick chamar meu homem. Olha o preto. Olha o preto. Cadê a calcinha dele? Pra vocês verem o que é essa lingerie. Sabe aquela branquinha que eu mostrei? Olha o preto. Olha. Eu vou botar tudo aqui na cama pra vocês verem, tá? Aí eu vou pegar a cama e ele vai mostrar. Mas antes eu queria mostrar um por um pra vocês verem o que é essa lingerie. Olha este aqui. Eu tenho paixão pelas lingeries do ateliê. Ó. Ateliê G3. De Goiânia. Saí da câmera. Uhul. Olha a calcinha do pink. Olha. Ver se não é uma coisa. Olha o verde limão. Olha. Olha a renda, gente. Olha que delicadeza. Olha só. Olha este verde. Olha. Se não é uma coisa. Se não é uma coisa. E este daqui é o meu preferido. Elas sabem disso. Lá em Goiânia elas sabem disso. Porque ele tem essas duas tiras embaixo do peito. Quer ver? Quer ver? Olha só. Olha. Ele tem essas duas tiras aqui, ó. Embaixo do peito. Ok? E aí... Olha. Tá vendo? E ele cruza na frente. Tá vendo? Ele cruza. E ele tem essas duas tirinhas aqui, ó. Embaixo. Deixa eu arrumar pra vocês verem. Olha só. Que coisa. Ela falava... Eu falava assim. Ai, vai me apertar. Ela falou. Leva que você vai amar. E eu viciei. Olha só. Tá vendo? Tem duas tiras. Este é o meu preferido. Ela sabe disso. Eu amo. De paixão. Tô arrumando aqui pra vocês verem. O rosinha. Tá? E agora eu vou mostrar tudo em cima da cama pra vocês verem. Então, esta é a minha lingerie do dia a dia. Ó. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Então, ó. O rosinha. O branco. O azulzinho. O preto. O rosinha. Este que eu amo de paixão. E o verdinho. A malhinha. E as caixinhas. Gostaram? Vem um tour nas minhas lingeries. Em francês fala lingerie. Lógico que eu não tenho só esses do ateliê. Eu tenho uma gaveta do ateliê. Vocês não estão entendendo. Que cada vez que eu vou lá, minha marido fala. Mas, de novo. Você só tem um corpo. Pra que você precisa? Olha. Nem que seja pra ficar na minha gaveta pra eu olhar. Deixa eu mostrar a sacolinha deles pra vocês. Que até a sacolinha é delicada. Olha, gente. O que é essa sacolinha? Olha. Olha. Gente. Então. É isso. Eu prometi que eu ia mostrar. Eu mostrei. Não vou mais, assim, ficar de intimidade com vocês. Até porque lingerie é uma coisa íntima, né? Eu mostrei. Porque a gente já tá assim. Oi. Vendi aqui. Hoje eu tô meio íntia, tá? Então. Eu mostrei. Porque a gente já tá meio íntima. Nós já somos amigos. Né? A gente é o canal do bem. E vocês não vão ficar falando besteira. Por isso que eu mostrei. Porque eu já vi. Que a gente pode dividir essas coisas com vocês. Tá? Então, é isso. É isso. Mostrei pra vocês. Vocês queriam ver minhas mãos de risco. Tá bom? Então, tá. Gostaram do meu titido? Meu vestido. Gostaram? É do Brás. É do Brás. Podem acreditar ou não. Do lado daquela loja que eu falei. Daquela calça que vocês gostaram. Daquela blusinha de tricô. Que também é da Mendes Júnior. Essa também é da Mendes Júnior. É da Radical. É onde eu compro as camisetas do meu marido. Aquelas bem cumpridonas que estão na moda. Aí eles estão fazendo esses vestidinhos. Olha que vestidinho top. Olha. Ai, não consigo mostrar. Isso aqui é um vestidinho. Tá? Um vestidinho com bolsinho. Ó. É pra gente ficar em casa. Hoje eu tô em casa. Sozinha. Como eu contei pra vocês. Babado. Fiz um arroz de forno. Vocês vão ficar morrendo de vontade. Vocês vão ficar morrendo de raiva de mim. Mas desculpa. Eu fiz o arroz de forno. Mas não convidei vocês pra ver dessa vez. Tá? Mas eu vou mostrar ali. Pronto. Tá bom? Olha só. Olha como ficou meu arroz de forno. Olha. Olha aqui do ladinho. E já tem um franguinho. Ó. Com maionese no forno. Lembra daquele frango? Lembra daquele franguinho? Daquela coxa de frango que eu fiz? Não sei. Eu temperei daquele vestido. Com limão. Que eu odeio demais. Temperei daquele vestido. Aí botei tudo naquela vasilha de vidro que vocês viram. E cobri com mal a mão. E você me pôde. Pronto. Então hoje o jantar é da câmera. Hoje o jantar é arroz de forno. Com franguinho assado. E na manhã. Beijo. Beijo. Tchau.